Eu sei que eu tô adiantada e eu já vou explicar o porquê, mas hoje a gente vai conversar sobre o que eu pretendo ler no mês de outubro. Um dos meses mais legais do ano tá chegando, né? Eu sou muito fã de terror, como vocês já devem saber. Então, chega outubro, eu fico super animada pra ler livros de thriller, suspense, terror e assistir também muitos filmes trevosos. Então, eu tô super animada. Em parte, o meu vídeo adiantado é um pouco ansiedade, mas é que também eu queria convidar vocês, né? Pra algumas leituras coletivas que vão acontecer, temáticas, né? Então, decidi fazer esse mês diferente, né? Vou fazer esse vídeo com a minha TBR pra outubro e vou fazer depois que vai ser grande, tá? Já adianto também, por isso que eu quis fazer um vídeo separado. E depois, no comecinho do mês que vem, eu faço o vídeo das leituras de setembro, tá? Então, esse mês, excepcionalmente, vai ser diferente, mas é por uma boa razão. Então, né? Como eu falei, vou falar pra vocês o que eu pretendo ler em outubro, fazer convites a vocês. Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, curtir, compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e vou agradecer aos membros do Clube Na Manita. O link do projeto tá aqui na caixinha de descrição, pra quem quiser saber mais e quem quiser fazer parte, vai ser muito bem-vindo. Bom, então, é o seguinte, a gente tem esse vídeo aqui, que na verdade eu nem devia ser a minha lista de leituras de outubro, deveria ser uma lista de devaneios, porque eu exagerei, mas eu não pretendo, de fato, ler tudo, né? São só desejos, por enquanto. Mas, como eu falei, eu queria fazer esse vídeo logo pra poder convidar vocês, né? Há tempo de vocês poderem realmente participar de algumas leituras coletivas que vão rolar no mês que vem. Então, eu vou começar o vídeo por essas leituras, né? Começando, então, por Misery, de Stephen King. Eu tô anunciando essa leitura coletiva desde janeiro, literalmente, né? Porque ela faz parte do projeto Leia Mais, né? Da Esté, do devaneios da Esté. Cada mês é uma curadora, né? E o mês de outubro, terrorzinho, sou eu. E escolhi Misery desde o início do ano, então, pra gente ler juntos. No ano passado, a gente leu Joyland, que eu também fiquei com outubro. Então, foi uma experiência super legal. Eu já tinha lido e reler foi super gostoso. E compartilhar, né? A experiência com o pessoal do grupo foi super legal. E aí, esse ano, então, eu escolhi Misery, que eu também já li. Mas eu gostei bastante também. É um livro muito famoso do autor, um livro que eu sei que muita gente tem vontade de ler. E um livro que eu considero mais, como eu posso dizer, democrático, né? Dentro da bibliografia do King. Porque eu acho que ele é um livro que tem mais chances de agradar a maioria. Então, foi por isso que eu escolhi Misery. Essa é uma leitura coletiva aberta para todos, tá? Começa no dia 1º de outubro. O debate, acho que vai ser dia 24, 25, não sei bem. Vou colocar direitinho aqui na caixinha de descrição. E, como sempre, vai ser um cronograma bem tranquilo. Embora esse livro aqui seja um livro bom do King pra devorar. Porque ele é bem frenético, as coisas vão acontecendo. E a gente quer saber como tudo vai terminar. Então, fica aqui o convite pra vocês, né? Acho que já falei, mas o link do grupo vai estar aqui na caixinha de descrição. Já tem bastante gente lá no grupo. Acho que vai ser uma experiência bem legal. Eu tô bem animada, né? Pra reencontrar Paul Sheldon, Annie Wilkes e toda essa história doida de Misery. E eu espero que vocês se animem também. As outras leituras coletivas que eu quero convidar vocês são do Clube na Manita. Então, pra fazer parte dessas leituras, né? Vocês precisam ser membros. Mas eu não poderia deixar de fazer esses convites. Porque eu sempre faço, né? E também porque são livros bem queridos por mim. E um projeto também bem querido por mim que eu vou falar depois. Então, a nossa leitura coletiva oficial de outubro no Clube na Manita vai ser Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Um livro que eu já li, né? Eu li logo que saiu em março, eu acho. Aqui no Brasil, né? Tem vídeo aqui no canal. E esse livro, eu fiquei feliz, né? Que esse livro ganhou as votações. Primeiro porque, né? Foi um livro que eu li e amei. E como eu sempre falo, eu gosto muito de compartilhar histórias que eu já amei com o pessoal de leituras coletivas. Mas porque esse livro aqui, eu acho ele especial, né? Porque ele é um terror, ele é um suspense, né? Ele tem essa pegada gótica muito forte. Eu acho que a autora conseguiu incorporar isso de maneira perfeita e de uma maneira muito interessante nessa obra, né? Eu gosto muito desse clima gótico, dessa atmosfera. Então, pra mim, era um prato cheio. E tem a questão também da representatividade, né? Da ancestralidade que ela explora com o lado mexicano, né? Então, eu acho que a autora conseguiu misturar isso de uma maneira muito interessante. Pra mim, ficou perfeita. E aborda outros assuntos, outros temas. Alguns seriam spoiler. Então, eu não vou falar. Mas aqui no vídeo que eu coloquei o card, não tem spoiler. E lá eu falei um pouco mais sobre a minha experiência de leitura de gótico mexicano. Porque eu achei tão legal. Então, se você tem o livro aí encalhadinho, venha ler com a gente, né? Se quiser. E lembrando, o pessoal do clube, né? Que ainda não comprou e que não ganhou os sorteios. Tem cupom de desconto no Submarino, tá? Pra vocês, que tá salvo lá no meu destaque, membros lá no meu Instagram. Então, não tem desculpa pra não participar dessa leitura de gótico mexicano com o clube. Aí, nós teremos uma leitura coletiva extra. Que não estava nos planos, assim. Eu nem imaginava que ia acontecer. Mas, vai acontecer. Que é de There's Someone Inside Your House. Que quem me acompanha aqui no canal, lá no Instagram, etc. Já tem um tempo, né? Vai lembrar que eu panfleto esse livro aqui desde que eu fiz a leitura em 2017. Esse livro é da Stephanie Perkins, que é a autora de Anil Beige Francês. Que não tem nada a ver com esse livro aqui. Mas, enfim, ela é maravilhosa. E esse livro é incrível também. É um young adult com thriller, com terror slasher, né? Tipo pânico. Outro dia me pediram na caixinha de perguntas lá nos stories um livro pra quem gosta do filme pânico. E esse aqui é o livro perfeito pra quem gosta de filmes com pânico. E a boa notícia é, né? Eu tô com o meu livro aqui, porque eu tenho em inglês. Mas a boa notícia é que a Intrínseca, enfim, vai trazer esse livro pra cá. Olha, são duas boas notícias. Essa é a primeira, né? A tradução ficou Tem Alguém Na Sua Casa. O lançamento do livro é no dia 6 de outubro. E a gente vai ter leitura coletiva no clube, a pedido dos membros. E também porque eu ia reler de qualquer maneira. Agora vai ser mais uma história que eu amo, que eu vou poder compartilhar com o pessoal numa leitura coletiva. E a segunda boa notícia, que vocês já devem ter visto, é que no mesmo dia 6 de outubro vai sair também a adaptação da Netflix de Tem Alguém Na Sua Casa, né? Então a gente vai ler o livro e depois vamos assistir a adaptação. E eu tô muito animada, eu espero gostar. Como da primeira vez, mas eu acho que sim. É uma história que tem personagens com uma bagagem, né? Não é só o terror e mortes, etc. E tem um, né, o vilão, assim, eu achei ele diferente. Achei ele, enfim, ele tem uma mecânica interessante ali, de, né, o modus operandi interessante. Então isso é tudo que eu vou falar, mas eu realmente gosto muito desse livro. E quem quiser fazer parte também desse projeto, é só fazer parte do clube pra vir ler com a gente. E nesse caso também, assistir. Então esses são os três livros, né, que eu vou ler. O Gótico Mexicano eu não vou reler porque eu ainda lembro bastante coisa. Mas são os três livros que estão realmente na minha TBR de outubro. E pra completar a programação de Halloween do Clube Namanita, a gente vai ter a segunda edição da Hallownita, né? Que é a junção de Halloween com Namanita. Eu fiz essa maratona, né, no ano passado. E foi super legal, mas eu fiz meio na pressa, então não foi algo muito programado, muito planejado. E aí esse ano eu estou, né, fazendo algo um pouco mais caprichado, né? Eu tô ainda definindo os detalhes de como vai ser. Mas com certeza a gente vai ter alguns desafios de leitura aí pra assistir filmes e séries e etc. E também teremos sessões de cinema para assistirmos filminhos medonhos juntos. Então resumindo, esse vai ser o planejamento da segunda edição da Hallownita. Ah, e também vai ter muito sorteio de suspense, terror e thriller lá no Clube Namanita, né, no mês de outubro. Porque como eu falei, é um mês que eu gosto muito, que eu fico muito animada, né, com tudo que é de terror. Mais animada ainda com tudo que é de terror e etc. Então preparei essa programação especial com essas leituras coletivas, né, de Gótico Mexicano, de ter alguém na sua casa, com a Hallownita, né, a maratona e também com esses sorteios aí que vão rolar. Ainda não sei quantos vão ser exatamente, mas vão ser vários. Então vai ser um mês bem especial lá no Clube. Agora a gente vai começar com a parte do devaneio, né, que são os livros que eu quero ler e que eu não faço ideia de quantos eu vou conseguir ler, mas que eu vou tentar, né. Então nós temos aqui, pra começar, Onde Está a Daisy Mason, da Karen Hunter, que é um livro, foi um livro que eu recebi já tem alguns meses, eu vi alguns elogios, né, o pessoal que leu gostou. E aí eu fiquei curiosa, é um thriller que parece ser, apesar de não ser tão pequeno assim, ele parece ser rápido de ler, então, né, botar nessa vibe aí de ler e assistir bastante coisas de suspense, thriller, terror. E eu acho que chegou a hora, então, da gente tirar Onde Está a Daisy Mason, da lista de espera. Se você já leu, me conta o que você achou. Um outro livro que eu quero ler, também da editora Trama, é o Ex-Mulher, da Tess Timpson, que chegou, acho que faz um ou dois meses por aqui. Eu amei a capa e eu amei a sinopse, né, porque eu achei que, além da questão do thriller e tudo mais, talvez traga uma mensagem de sororidade, ou fale um pouco sobre rivalidade feminina. Porque aqui a gente vai ter duas mulheres, a esposa e a ex-esposa, e elas vão estar nessa rivalidade feminina, e aí elas vão acabar descobrindo coisas sobre o marido, né, sobre o marido e ex-marido delas. Então, eu acho que esse jogo pode virar. Eu tô só especulando aqui, tá, não tô dando spoiler, porque eu realmente não sei sobre exatamente o que acontece na história, que eu ainda não li, né, mas eu tô vendo elogios, e eu tô com esse sentimento aí de que pode abordar essas questões, né. Então, eu espero conseguir ler também. Não é um livro grande, também acredito que seja fluido, então, né, deixa eu sonhar. Aí eu quero ler também o Invasores de Corpos, que é um livro que eu queria há muito tempo. Há muito tempo não, né, porque não faz tanto tempo que a Dark Side lançou aqui no Brasil, mas desde que eles lançaram eu queria. E aí no meu aniversário eu ganhei das minhas amigas, e é um livro que tem uma adaptação, né, bem clássica, assim, tipo, no gênero de terror. É um livro mais antigo, não vou lembrar agora de quando ele é, mas ele já é, sei lá, da década de 60, por aí. Não sei, eu posso estar falando besteira. Mas, enfim, é um livro mais antigo e que dizem que é bem bom, assim. Fico bem curiosa, né, pra ler ele e tal. Também não é um livro grande, né, é um livro mais fininho. Então, também tem esperança de ler rápido. A Thaís, do Pilha Livros, né, que faz parte do clube também, leu. Ela ganhou no sorteio do clube, leu, gostou. Então, ela vai ser o meu ponto de referência nessa leitura aqui que eu pretendo fazer também, em outubro. O que mais? Quero ler Os Primos, da Carrie McBanness, que é a autora de Onde Nós Está Mentindo. Que essa capa aqui, tudo pra mim, não sei, quando eu vi, me chamou. Eu gostei de Onde Nós Está Mentindo, né. Mistura de Young Adult com Thriller, que é uma mistura que eu gosto bastante. E a Carrie McBanness faz isso, né, ela também fez isso no outro livro dela, O Mortos Não Contam Segredos, acho que é isso que eu li também, gostei. Mas essa capa foi o que me deu vontade, realmente, de ler esse livro. E se for como os outros livros dela, é leitura de dois, três dias, assim, tranquilo. Então, como eu disse, me deixem sonhar. E aí, temos mais três livrinhos aqui na minha CBR dos Sonhos. Um deles é mais uma releitura, né, pra quem não sabe, eu amo reler livros. E eu quero reler The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson. Eu li esse livro em 2018, um pouquinho antes de eu assistir a série. E eu não gostei muito, né, aí porque você vai reler, né, essa é a pergunta que não quer calar. Dois motivos. Eu quero muito gostar mais da Shirley Jackson, né, porque ela foi uma autora muito importante, assim, principalmente pra esse gênero de terror e etc. E o King é muito fã dela, então eu também quero ser. Mentira, eu sei que eu não vou ser fã, porque se fosse pra ser fã, eu já seria, né, porque eu li esse livro e eu li também o Sempre Vivemos no Castelo. E eu li o Conto à Loteria, que tá no livro Contos Clássicos de Terror. Então, né, já poderia ser fã. Mas eu quero, sabe, eu quero gostar, mas quero tentar. Me deixa, né, então é isso. E o outro motivo é porque é a minha série favorita, né, The Haunting of Hill House, A Maldição da Residência Hill, né, da Netflix. E, muito embora a série seja diferente, né, ela não é exatamente uma adaptação, ela é baseada, né, na obra da Shirley Jackson, os caminhos são bem diferentes, né, os caminhos que o Mike Flanagan resolveu percorrer são bem diferentes desse livro aqui. Então, eu não acho que é uma adaptação, pra mim é muito mais uma história baseada na obra da Shirley Jackson. Mas, enfim, claro que tem muitas referências e etc. Eu já vi a série cinco vezes, eu amo muito, e eu quero rever de novo nesse mês de outubro, porque parece que eu não tenho o que fazer, né, eu tenho, mas, enfim, eu quero muito ver de novo. E aí, eu quero ter essa experiência, então, de reler o livro e rever a série. E é isso, né, como mandam sempre uma figurinha pra mim lá no grupo do clube, deixa ela com as coisinhas dela. Então, eu quero muito fazer essa releitura pra assistir de novo essa série que eu já decorei, mas é isso aí. Aí, temos mais dois livrinhos aqui, outro da Shirley Jackson, é um lançamento aqui no Brasil, né, O Homem da Forca, recebi há alguns meses, e é a mesma coisa, gente, quero gostar da mulher e vou ficar tentando e tal. E eu amei essa capa. Também é um livro fininho, então, pode ser que eu consiga ler ele rápido, né, os outros livros dela que eu li, não amei, mas eu li bem rapidinho. Então, há esperanças. E, por último, na minha TBR dos sonhos aqui, Garotas em Chamas, da CJ Tudor, que é um livro que tá aqui já faz algum tempo, que eu tô super curiosa pra ler, né, porque quem assiste aqui aos vídeos sabe que eu tenho também essa relação com a CJ, gostei, né, de querer gostar dela, assim, eu já li todos os livros dela publicados aqui no Brasil, menos esse, né, O Homem de Giz, eu achei que deixou um pouquinho a desejar, eu tinha expectativas maiores pra ele, e achei também que em alguns momentos lembra muito de It. O que aconteceu com Annie, eu acho que lembra muito um livro do King, que eu até nem falo qual é, porque eu até considero um certo spoiler. Aí, o As Outras Pessoas, eu já achei mais original, assim, gostei, e esse aqui, dizem, principalmente a Aline, que faz parte do clube, né, que também tem um Instagram literário, que é o Influência Literária, eu amo esse arroba, disse que é, com certeza, o melhor da CJ, então, eu estou bem curiosa pra fazer essa leitura. E tem uma coisa que a gente não pode falar, aliás, a gente não pode negar, sobre a CJ, que é, ela tem uma escrita muito boa, muito fluida, muito envolvente, todos os livros dela, mesmo com as raivinhas que eu passei, por ver, é, semelhanças demais com livros do King, eu devorei. As Outras Pessoas, eu acho que eu li em um ou dois dias. Então, eu acredito que Garotas em Chamas vá pelo mesmo caminho, por isso que a minha tibiar, sim, ela é louca, mas ela não é tão louca, porque são livros que não são grandes, e que são fluidos, então, assim, né, pode ser que aconteça. Então, vamos ver, né, o que eu consigo ler no mês de outubro. Mas agora, falando sério, eu realmente fiz essa lista, assim, fui pegando alguns livros de terror, thriller, suspense, que eu tenho, né, na minha pilha infinita, pra, né, me dar um ânimo pra desencalhar alguns, e esses outros que eu quero muito ler, ou reler e tal. Mas foram livrinhos que eu separei aí, pra ficar de prioridade nesse mês, né, que vai começar. E aí, conforme eu for terminando, né, uma leitura, eu já olho pra essa pilha pra ver o que que eu posso pegar depois. Mas, enfim, não acho que eu vou ler, nem vou tentar ler tudo isso, não. Se acontecer, que eu não acho que vá, mas se acontecer, vai ter sido assim, porque tinha que ser. Porque eu não vou ficar me matando pra fazer todas essas leituras, não. Mas eu queria, né, compartilhar com vocês essa listinha que eu preparei, né, de leituras, possíveis leituras. Quero saber se vocês já leram algum desses livros, né, pra vocês contarem aí o que que vocês acharam. Também me contem se vocês ficaram com vontade de fazer a leitura de algum desses livros. e se tiverem alguma dúvida sobre as leituras coletivas, é só me perguntar que eu respondo. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa TBR super ambiciosa, né, pra outubro. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo. E aí, Obrigado.